A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo morando, nascendo Sendo criada a nossa cidade Poucas pessoas conhecem a nossa cultura E uma cidade Ela só se torna verdadeiramente Verdadeiramente rica Quando o seu povo conhece a sua cultura Tá certo? Então, eu deixo aqui este pedido. Muito obrigada. Parabéns, Cleio, parabéns à Academia de Letras e Artes Poetas Provadores e aproveito a oportunidade para convidá-los, convidar todos vocês para participar conosco de comemoração do aniversário da nossa riquíssima e ilustre Academia de Letras e Artes da Serra. Será dia 6, a partir das 19 horas nesse plenário. Muito obrigada. Eu quero agradecer as palavras de Sandra Gomes, dizer o seguinte, em 1849 existia um código penal, código penal do império que dizia, fazer subordinação e tal, é passível de punição. Com, inclusive, com a pena de morte, que seria a forca, né? Os tempos mudam, né, Sandra? Os tempos mudam. Realmente, a história, quando eu comecei a pesquisar, a história que eu ouvi aqui do povo, foi uma história diferente. Ah, aquilo ali não foi revolta, não. Não foi insurreção, não. Aquilo ali foi um bando de paderneiros, estava todo mundo cheio da cachaça e invadiram a igreja. Essa foi a história que eu ouvi inicialmente aqui. Mas os tempos mudam e a gente vai pesquisando e vai vendo que nem sempre é assim. Nem sempre é essa forma de se ver a história. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto